Divulgadas as minutas da última reunião do Federal Reserve, que podem trazer mais pistas sobre como o Fed enxerga os sinais recentes da alta da inflação lá fora. Os investidores já temem que a inflação acima da meta de 2% leve o Banco Central americano a alterar a política monetária. Como que a taxa de juros dos Estados Unidos impacta a economia brasileira? Porque sempre fica com essa grande tensão também daqui, do mercado aqui no Brasil, no Brasil e no mundo, no final das contas. O juros americano funciona meio que um termômetro do apetite global para a tomada de risco. Então, quando ele é muito baixinho, que nem agora, a barra é muito baixa para os emergentes performarem. Então, o grande investidor, que é o país desenvolvido, ele olha a taxa muito baixa de lá e fala, olha, está muito baixo isso aqui, vou querer correr risco em algum lugar aí. Aí ele olha o Brasil, olha esses outros países e tudo mais. Quando a taxa é muito alta, ele se acomoda e não olha tanto para fora. A mesma coisa vale para a moeda. Quando a taxa de juros é muito alta lá, as pessoas investem mais no dólar e não em outras moedas. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é uma taxa de juros extremamente baixa, uma política monetária extremamente acomodatícia e um discurso do Banco Central também muito tranquilo frente a uma alta na inflação que gera preocupações. Então, ele está tentando fazer colar o discurso de que essa alta de inflação é temporária e ano que vem volta. Por enquanto, se você olhar preços de mercado, acho que ele até está colando um pouco esse discurso. Se você olhar o juros de 10 anos americano, ele subiu um pouco, mas deu uma estacionada ali perto de 1,6%. Então, esse discurso de que é temporária essa pressão inflacionária, ele vem colando até agora. Mas é uma manobra arriscada o que o Banco Central americano está fazendo. Então, temos que olhar os próximos passos para ver se isso caminha direitinho.